Um dia, Deus me diz para ligar a Canção Nova. Liguei a Canção Nova no rádio e a partir desse dia, em minha casa, eu e minha esposa, a Canção Nova está sempre presente no rádio e na televisão. Vimos participar aos encontros e aos retiros, que são sempre de muito sentido, muita presença, muita recriação, muita purificação, muito o querer mais. A Canção Nova é uma escola de evangelização, é uma escola santificada por Deus e abençoada pelo Santo Padre. Evangeliza o mundo e ensina-nos a evangelizar a nossa família, a nossa casa, a nossa terra, o nosso país e até o nosso mundo. É nesta escola que eu e minha esposa quero participar, com a ajuda da Canção Nova, para sermos santos. Como diz o Monsenhor Jonas, a ousadia de sermos santos ou nada. É isso que queremos e um dia conseguirmos chegar ao céu com a ajuda da Canção Nova e sermos santos. Amém. Amém. Amém.